Major, a Polícia Militar sempre intensificando as suas ações no combate ao crime aqui nas cidades que fazem parte do 19PM. Fala pra gente dessas ações e também do resultado de cada uma. Bem, nós estamos intensificando as ações no combate ao trafo de drogas, estamos fazendo barreiras para tentar localizar e foragir de justiça, também fazer revista de veículos no intuito de fazer a pressão de arma de fogo, droga, e também fazendo com isso, toda a região seja mobilizada para que a gente possa combater a prática de assalto a banco, tanto na modalidade Novo Cangasco como também de explosões a caixas eletrônicas. Nós estamos intensificando. Nós também estamos intensificando também na questão do trânsito, nós estamos tendo alguns acidentes, nós estamos colocando barreiras. Lá ali na João do Vale, na Rodovião João do Vale, nós recebemos várias denúncias que pessoas estavam fazendo espírito de emulação. O que é isso? É o famoso pega, né? O racha, se aparecendo, levantando pneus de moto, com descarga-cadron. Então nós fizemos uma operação integrada aí com a Guarda Municipal, nós fizemos algumas apreensões de veículos, nós vamos continuar fazendo, e a determinação é que conduza o condutor para a delegacia de polícia para ir responder pelo crime de trânsito dele. Isso é uma irresponsabilidade. Nós já tivemos aqui no passado acidente de trânsito na SMA, onde o cidadão no veículo colidiu com o cidadão que está na porta da sua residência. E porque acha que está distante da sede aqui, ele pode aprontar. Então nós estaremos intensificando ao final de semana. Agora, dentro da medida do possível, porque nós sabemos que ao final de semana as ocorrências se avolumam, não só na sede, como também nos povoados, em toda a região. Então a polícia tem que dar as prioridades. Fizemos também nessa intensificação várias prisões necessárias. Nós estávamos tendo aí meliantes que estavam praticando assalto, faziam um assalto, se escondiam. E aí estava aquele jogo de gato e rato, né? Quando o gato saía para pegar o rato, o rato estava na toca. Então o meliante saía, fazia a prática e se escondia rapidamente. Principalmente ali na Vila das Palmeiras. Então a gente intensificava a ação da Vila das Palmeiras, depois recuava para que o bandido pudesse descer. Nós conseguimos efetuar a prisão aí de dois perigosos, que vinham fazendo aí esses assaltos. Nós fizemos aqui no final de semana condução por tráfico de drogas de um também que vem praticando assalto na cidade, que todo mundo é conhecedor, que já sabe da prática do mesmo. Foi preso aí na situação de tráfico de drogas, reagiu à prisão. Teve uma dificuldade na hora de efetuar a prisão dele, mas conseguimos fazer a prisão. E toda vez que a polícia militar entra lá para fazer esse tipo de condução, acontece esse problema. Nós vamos fazer um relato ao Ministério Público, informar a problemática, para que depois de uma ocorrência da polícia, se acontecer algum problema, já tenha um relato, que não é a primeira vez que a polícia entra e tem essas certas dificuldades. Nós conduzimos ontem menores, por situações adversas aí, principalmente a questão de traficância. A polícia militar vai intensificar as suas operações de trânsito também na área comercial. A área comercial está sendo policiada. Eu, como comandante, estou de manhã bem cedo na área comercial com a tropa, toda a tropa lá, policiando ali. As lotéricas, farmácias, policiando ali os estabelecimentos comerciais que estão ali, para a gente coibir qualquer prática delituosa. Mas já também motocicleta com registro de roubo e furto, recuperada ontem pela polícia militar, mais uma vez com a ajuda da população. É, com certeza. Dessas motos que são roubadas ou furtadas, nós temos aí um índice de aproveitamento de recuperação muito alto. Graças a Deus nós estamos conseguindo recuperar. Agora, essa recuperação deve-se, na sua maioria das vezes, ao apoio da comunidade, que informa que a polícia tem alguma coisa suspeita, dizendo onde possivelmente tem uma moto furtada ou roubada, e a polícia vai lá. Outras vezes, na abordagem da polícia militar e também da guarda municipal. Então, de Pedreza e Trisidela. Quero agradecer às guardas municipais, em nome dos secretários de segurança de Trisidela e de Pedreza, que nós estamos fazendo operações em conjunto, conseguimos ser bem-sucedidos em operações dessa semana, e vamos continuar fazendo outras operações.